Dene, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Rivaroli. Um oito em ponto especial para dizer o que foi feito até agora e o futuro que nos espera, é isso? É isso, e essa época do ano, fim do 2018, sempre a gente gosta de olhar para trás, para saber o que houve, mas sobretudo projetar o futuro. Prefeito Rafael Greca, muito obrigado pela presença aqui na RIC TV, bom dia. Bom dia, bom dia aos telespectadores, alegria de estar aqui. Uma das marcas da sua administração nesses dois anos é uma mudança na questão do asfalto. A gente tem visto que a prefeitura tem investido muito nisso. Por que, prefeito? Por que o senhor escolheu essa área para tornar visível a administração? A recuperação de Curitiba passava pela recuperação da malha viária, que estava abandonada durante toda a gestão do meu antecessor. Então, nós tivemos que conservar de novo o sistema de malha viária da cidade. Nós temos 10 mil ruas, 4.500 quilômetros de chão, 243 quilômetros ainda são de saibro, de terra batida, de poeira, de lama. Poeira quando faz calor, lama quando chove. E eu estou asfaltando. Eu vou começar agora a asfaltar 100 quilômetros de ruas de saibro. Ruas, não essas dentro de pó, ruas onde nunca houve nenhum tipo de pavimento, a não ser o revestimento primário. Eu espero acabar a malha viária inteira da cidade em 2020, ou pelo menos deixar bem pouquinho sem fazer. Nós, nesse momento, estamos fazendo 130 quilômetros de ruas. Nós já fizemos 128 quilômetros no ano passado e na primeira metade desse ano. Os recursos vieram do governo do estado, da prefeitura e do governo federal. O ex-governador Beto Richa me ajudou muito, a governadora Cida Borghetti me ajudou, e eu tenho certeza que o governador Ratinho Júnior também vai me ajudar. Como que é a sua relação com o governador eleito Ratinho Júnior? Acabei de dizer na Jovem Pan que nós estamos numa lua de mel, numa lua em forma de queijo. Há uma boa expectativa de trabalhar junto, portanto, com o governador e com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem que tipo de relação? Eu me dou muito bem com o governador Ratinho Júnior. Ele foi deputado comigo, o pai dele foi vereador ao tempo que eu fui prefeito da outra vez. Nós já estivemos juntos várias vezes depois da eleição. O vice-governador é meu querido amigo Darcy Piana, o coordenador da campanha e que foi escolhido presidente da Senepar, é o nosso amigo Norberto Ortigara, que foi um entusiasmado membro da minha campanha para prefeito de Curitiba. Nós vamos trabalhar pelo bem do Paraná, pela integração metropolitana. Eu estou construindo uma agenda comum com o novo governador. A minha presença na campanha da Cida Borghetti era por razões partidárias. Eles me apoiaram na minha eleição para prefeito, mas isso não significa nenhuma animosidade com o Ratinho. E nós temos uma obrigação, nós dois, de fazer o bem. Você perguntou do Bolsonaro. Eu só conheço o deputado Onyx Lorenzoni, o deputado Jair Bolsonaro eu não conheço. Mas a votação que Curitiba deu a ele. Qualifica Curitiba e o Paraná para receberem bons recursos do governo federal. Nós estamos esperançosos que o Brasil melhore, que aconteça a reforma da Previdência, porque a minha experiência em Curitiba mostra que sem equilíbrio fiscal não haverá futuro. Hoje as contas da cidade de Curitiba estão equilibradas, prefeito? Está tudo no seu lugar, o 13º está pago. Vou pagar a folha suplementar com aumento retroativo a outubro, agora no dia 11. Vou pagar o salário de dezembro no dia 21. Tudo isso para movimentar o comércio. Já paguei o 13º no dia 22 de novembro, para movimentar o comércio. Os funcionários da Prefeitura estão muito felizes, faceiros. Foi muito engraçado. Uma das televisões aqui estava falando mal do meu aumento de 3%. Daí alguém perguntou, e quanto que a rede deu para os seus funcionários? Tinha dado 1,5%. Estava falando mal de mim, tinha dado 3%. Foi bem divertido. Na verdade... Prefeito Greca não muda, né? É sempre a mesma figura. Cada entrevista com o Greca é uma alegria. Não, mas veja, o otimismo é o perfume da vida, e a gente tem que também pôr um pouco de pimenta na comida, senão fica comida de diabético muito chata. E o Natal, prefeito? Curitiba, os curitibanos, e principalmente fazer um convite a quem nos assiste no nosso grande Paraná. Curitiba tem feito um Natal muito bacana, muito bonito. Ontem milhares de pessoas saíram às ruas em vários pontos da cidade. O que tem para acontecer ainda nesse Natal aqui na capital? São 70 eventos de Natal. Todas as terças-feiras, parada na Avenida Batel. Quartas-feiras, Alto de São Francisco e Centro Histórico e concertos nas igrejas. Terças e quartas-feiras. Quintas-feiras, sextas, sábado e domingo, espetáculos no Palácio Avenida. Todas as noites, Aldeia Azul da Eletrolux, na Praça da Universidade. Nos finais de semana, concertos nos parques. A semana passada foi no Bosque do Papa, na outra foi no Parque Barigui. Essa semana vai ser no Jardim Botânico. Durante a semana, nas ruas de cidadania, nas 10 ruas de cidadania, cantatas de Natal. E o Papai Noel andando na Rua 15, às vezes de carro antigo, às vezes de carro elétrico, movido a energia solar. É um Papai Noel verde, o de Curitiba. Uma cidade que votou tanto no Bolsonaro, tem que deixar a roupa do Papai Noel mais verdinha. Bom, e daí, tudo isso acontece com muita música, com muitos concertos, porque outro componente do Natal é a música, que revoga os pesadelos da vida, o coro dos anjos, que nos dá alegria de nos comunicar que nós, pela encarnação de Jesus, ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Prefeito Rafael Greca, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV. Alegria de estar com vocês. Venham para a rua, venham para o Natal de Curitiba. Legal, Feliz Natal, prefeito. Se nós não nos falarmos aqui na tela da RIC TV até lá, mas... Ah, mas eu espero ter vindo. Ah, não, nos veremos. Mas aqui na tela da RIC TV... Não é uma televisão, mas vou ter que convidar para almoçar comigo na chaca. Está me devendo esse almoço faz um tempão já. A Margarita já disse, convide o guri, você vai lá. Ô, Rivaroli, é uma figura, não é, Rivaroli? A gente podia ficar aqui mais 62 horas conversando, que ia ter assunto. Daniel, valeu, a gente volta com a gente amanhã. Sabe o que eu gosto do Greca? Vai falar um pouquinho do comentarista agora. É sempre muito bacana quando o gestor público, o homem público, ama o que faz. Nós amamos o jornalismo, fazemos com amor. Quando pega um político que gosta da coisa, é sempre muito legal. Ah, a gente pode falar de tudo, menos que ele não ame Curitiba e ser político. Daniel, valeu, um abraço. Valeu, até amanhã. Até a próxima, até amanhã.